Kauan da dupla Matheus e Kauan esclarece depois de vazar um vídeo aí da polêmica do microfone que ele jogou no chão e acabou saindo do palco e eu vou mostrar pra vocês o que ele falou e também a reação de outros artistas. Roda a vinheta! A outra é bonita, bom, eu sou o Melir Bento, você está aqui no canal TV, né? O Sertanete, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, o sumido aqui apareceu, né? Depois de algumas semanas aí, sumido aqui do canal TV, meu sertanejo. Estamos retornando, mas não com aquela frequência que vocês estão acostumados. Por quê? Porque eu e a Ju vamos casar agora dia 20, faltam 18 dias e está muito corrido, muitas coisas acontecendo, cartório, a gente resolveu pra onde nós iremos mudar, fazendo visitas, então estamos fazendo muita coisa externa, né? E eu que gravo aqui num estúdio aqui dentro da minha casa, a Ju mora na casa dela com a mãe dela, nós vamos morar juntos, né? Vamos casar agora, então muita coisa acontecendo, então está difícil conciliar, mas passando todo esse turbilhão aí, né? Da nossa vida particular, nós iremos voltar aqui com aquela frequência que vocês estão acostumados, porém tem vídeos que a gente não tem que deixar de fora, né? Temos que gravar aqui pra vocês. Então vamos falar dessa polêmica aqui que aconteceu neste final de semana, porém foi explodir, né? Só hoje, nessa quarta-feira que saiu em todas as plataformas aí, todas as páginas de fofoca, portais e tudo mais. Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte, a dupla Matheus e Cauã foi fazendo um show em Tabapuã, interior de São Paulo, e o Cauã, ele falou uma coisa no microfone ali e jogou o microfone no chão e saiu do palco e não voltou mais. Isso mesmo, confere o vídeo aí. As vezes acho que devia te dizer mais vezes Meu hoje é seu E o filho precisa animar Ó, então assim sentiu uma dorzinha de barriga, né, velho? Não? O que aconteceu? O que ele comeu, será? O meu pastel? Ah, o companheiro passou mal Como é que faz, velho? Vou ter que cavar o show sozinho, vocês, porque o ano correu Inclusive eu recebi este vídeo no domingo, mas eu não queria publicar porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu preferia esperar, né, o posicionamento dos artistas e eles se posicionarem, eu estou trazendo aqui pra vocês. Ah, só um recado, se você gosta das outras plataformas, Instagram, TikTok, Kawaii, só procurar aí TV Meu Sertanejo que a gente está com uma frequência muito alta por lá também, tá? Então depois deste vídeo aí, turma, o Kawaii acabou publicando hoje, né, agora, duas horas atrás, né, o que aconteceu e ele se posicionou da seguinte forma. Oi meus amigos e fãs, depois das últimas notícias me senti na obrigação de vir conversar com vocês um pouco. Como já viram, não tive uma atitude madura e profissional. Quero pedir perdão por isso e dizer que não vai se repetir. Minhas sinceras desculpas ao público de Itabapuã e os meus fãs que eu amo. Queria também conversar com vocês que do lado de cá existe um ser humano cheio de imperfeições. Há algum tempo venho tratando minha ansiedade, minhas crises de pânico, quem me acompanha sabe que eu não ando muito de avião. Eu estou tratando, mas não é fácil lidar com traumas, com traumas, né? Não são problemas resolvidos em duas sessões da terapia. Leva tempo e às vezes uma gota faz com que transbordamos. Nesse dia eu errei. Eu estava cansado, medicado para ansiedade e agi por impulso. Isso não diminui meu amor pelo trabalho, meu amor pela música, meu respeito pelos meus fãs. Eu cheguei aonde estou por vocês e a vocês que devo essa explicação. A escolha de viajar sempre de carro, fazer mais de 5 mil KMs por semana é minha. A responsabilidade de estar sempre nos meus compromissos é minha, mas sinto que não tive quando deixei o palco e vocês. Que esse meu erro sirva como aprendizado para mim, para que eu pense antes de agir e também como amadurecimento. Obrigado por quem se preocupou comigo e quis entender a real situação. E também desculpa a toda a equipe Matheus Cauã pelo transtorno. Essas foram as palavras aí do Cauã, da dupla Matheus Cauã, o segundo a voz da dupla. Uma coisa só aqui, aí ele falou do medo dele, do trauma dele de andar de avião, do processo de ansiedade. Não é processo, né? Ele passa por ansiedade, então ele está tratando isso. Ele fala sobre esses dois problemas, que são problemas muito sérios, né, turma? Que a gente não tem que duvidar e nem falar nada sobre isso. A Ju tem um problema sobre avião, ela tem uma dificuldade, um trauma, né? Hoje ela está mais tranquila, mas ultimamente a gente estava viajando bastante para DVDs em outras cidades. Então ela estava passando, a Ju passa mal mesmo, assim. Não adianta você falar com ela, nem nada. Que, ai, é uma turbulência simples, não vai acontecer nada. Não adianta, turma. Trauma é trauma. E a Ju, inclusive, ela fica branca, assim, sabe? Quando tem muita turbulência. Estou revelando até uma coisa particular nossa aqui. Mas trauma de avião é uma coisa muito séria, né? Fora a ansiedade, que eu não preciso nem citar. Só que eu senti que faltou uma mensagem para o parceiro dele, né? Que é o irmão dele, que é o Matheus. E o que vocês acham sobre isso? Acho que faltou um pedaço aí. Mas, enfim, isso é um detalhe, né? E vamos agora colocar a mensagem de alguns artistas que responderam aí essa postagem do Cauã. O Matheus colocou. Primeira voz, né? Matheusinho. Matheus Aleixo. Pode acontecer com qualquer um, meu irmão. Estarei sempre do seu lado para todas as coisas. Você tem o maior coração que uma pessoa poderia ter. E quem precisa saber já sabe disso. Te amo, além dos camarins e palcos dessa vida. Para sempre. Já a Luísa Martins comentou. As pessoas adoram falar que amam pessoas de verdade. Mas ficam sempre chocadas com reações de verdade. Você teve uma reação diante de todas as outras. Um milhão de vezes que você não teve. Tá tudo certo. E digo mais. Se alguém encher seu saco, me avisa que eu vou chamar algum amigo grande para defender nós. Porque eu e você não somos muito grandes, né? Te amo, né? Tira uma brincadeira aí. Muito legal, né? Rodrigo da dupla Jorge Henrique. O Rodrigo comentou. Relaxa, irmão. Somos seres humanos. Só Deus e nós sabemos o lado difícil da vida na estrada. Porém, gratos ao carinho da galera que nos impulsiona. Que Deus te abençoe e te cure. Você é do bem. Thierry comentou. Irmão, você é um dos grandes caras. Você é um dos caras mais massa que eu conheço. Não você, meu amigo. Se cuide. Daniel Diao. Acho que é ex-calcinha preta. Ou tá atualmente com a calcinha preta. Meu irmão, saudade de você. Eu também não gosto de avião. E sei como é. Já tive vários traumas com isso. Mas sei que você é um cara do coração aberto. Tive a honra de te conhecer junto com o Matheus. E você e sempre nessa humildade. Tia, meu irmão. Vamos nesta. Orando sempre por vocês. Porque vocês são demais. Olha lá. Até a Ju comentou, né? Trauma de avião e o trabalho exigir isso da gente. Sei bem como é. Sensação horrível. Haja medicamentos para tratar o medo. Fique bem. Então foi isso, turma. O que aconteceu na polêmica aí do Matheus e Cauã. Do Cauã, né? Tudo resolvido, graças a Deus. Comenta bastante aqui o que vocês acham. Deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. E, ó. Tchau, obrigado. Vamos. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.